Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos iniciando mais uma aula e na aula de hoje iremos estudar arte. Isso mesmo! E aí, vocês perceberam algo diferente aqui de novo no nosso cenário? É, olha só, a casinha da Aninha. Vocês lembram da Aninha? Ela fez parte da nossa última aula de arte e hoje eu convidei novamente ela para nos ajudar aqui a estudar um pouco mais sobre os sons, tá bom? E ela vai cantar uma música bem legal para nós. Mas antes, pegue o seu livro de arte, veja se você está em um lugar silencioso para que nada venha a tirar sua atenção, tá bom? Vamos lá? Antes, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 96 e 97, tá bom? Depois, nós iremos chamar a Aninha. Abram lá o livro de vocês na página 96 e 97. Aqui nessa página, nós iremos iniciar um novo capítulo, Soltando a Voz. Observem aí essas imagens, né? Essa escultura aqui de alguns animais. Dizemos que há histórias que fazem parte da cultura universal. Isso quer dizer que pessoas de vários lugares do mundo e de diferentes épocas se interessam por elas. Os músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, é uma dessas histórias. Uma das primeiras publicações dessa história ocorreu em 1819, há aproximadamente 200 anos. Olha que viagem ao tempo. Vamos trocar, dando umas ideias. Você conhece essa história? Troque ideias com seu professor e seus colegas. Vamos lá. Você já ouviu falar nessa história que o livro acabou de citar, os músicos de Bremen? Se você ainda não viu essa história, é muito divertida. O link dessa história está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vocês cliquem aí no link, assistem lá o vídeo e depois voltem aqui comigo, tá bom? E aí, você já fez isso? Ótimo! Então, vamos conversar mais um pouco sobre essa história. Que animais você vê na escultura? Como eles estão posicionados? Se você já assistiu a história, logo você sabe que esses animais fazem parte dessa história, né? Que é um burro, um cachorro, um gato e um galo. Mas por que esses animais estão dispostos assim? E aí, se você viu a história, você também vai saber, né? Que nessa parte em que eles estão um em cima do outro, eles tiveram uma ideia, né? De assustar os ladrões que tinham naquela casa, porque eles estavam morrendo de fome. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia de subir um em cima do outro e assustar os ladrões que tinham naquela casa Para poderes ficarem com a comida, não é mesmo? Mas, na realidade, né? Na natureza, é bem... É quase impossível isso acontecer. Agora, se fosse animar de verdade, seria possível se posicionar assim? Não, né? Com certeza, não. Você já viu uma escultura de bronze? Se sim, conte como ela é. Se não, fale como você imagina que seja tocar em uma. E aí, você já viu um tipo de escultura desse jeito? Já? Se não, existem vários teatros aqui na nossa cidade, né? Tem o Teatro Amazonas, tem o Teatro Manauara. E também, existem museus, né? Que tem várias obras de arte. Tem o Museu do Índio. Então, nesses lugares, você consegue ver também algumas esculturas. Tá bom? Da nossa região. Agora, pessoal, abro o livro de vocês na página 98. Na página 98, nós vamos ver uma história. Mas, antes de começar essa história, eu vou trazer aqui pra vocês a convidada, né? Que é a Aninha, pra ela cantar uma música pra vocês. Que nós iremos cantar essa música todas as vezes antes de uma história. Eu vou chamar ela, tá bom? Vamos lá. Aninha! Ai, pessoal, eu esqueci que ela tem um problema de audição. Então, você precisa me ajudar, tá bom? Eu vou chamar ela aqui e você chama ela daí. No três. Um, dois, três. Aninha! Olá, crianças! Oi, Aninha! Tudo bem? Tudo bem! Eu fiquei sabendo, né? Que você tem uma música bem legal pra ensinar pra gente aqui da turma. Sim! Eu trouxe uma música muito divertida. Ótimo! Então, você vai cantar. Vamos fazer assim. Você canta, eu faço o gesto e vocês aí também, do outro lado da telinha, eu vou fazer junto comigo o gesto, tá bom? Vamos lá, Aninha! Vamos lá! É hora da história, é hora da alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. Vamos bater palma, vamos bater palma, vamos bater pé, 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 pé. Vamos bater, fazer pã, 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 pã. Vamos fazer shh, 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 shh. Obrigada, Aninha. E aí, você aprendeu? Se não, volta o vídeo novamente, tá bom? E até você aprender a musiquinha que a Aninha ensinou para nós. Aninha, muito obrigada. E até a próxima aula, Aninha, de arte, viu? Tchau, criança! Tchau, dá tchau para a Aninha, pessoal. Tchau, Aninha, obrigada. E agora, nós vamos ouvir uma história muito interessante. Que é justamente a história desse vídeo que você acabou de ver aí no link, que eu deixei para você na descrição. Era uma vez um fazendeiro dono de um burro. Este burro trabalhou durante longos anos a serviço de seu mestre, carregando sacos de farinha e de trigo. Mas à medida que os anos foram passando, o animal envelheceu e aos poucos perdeu sua força. Percebendo que não era mais capaz de realizar os trabalhos da fazenda, o burro resolveu então partir para uma longa jornada. Talvez eu tenha perdido mesmo a minha força. Mas eu continuo com uma bela voz. Eu poderia ir a Bremen e ganhar a vida como cantor. Em seu caminho, o burro cruzou com um cão de caça deitado na estrada. Mas o que faz você aqui deitado assim no chão? Eu sou um cão de caça, mas estou velho, não consigo correr como antigamente. E não tenho mais serventia para o meu mestre caçador. Hum, compreendo bem. E tenho uma proposta. Eu vou a Bremen para me tornar cantor. Venha comigo e nós formaremos um dueto. Eu poderia tocar bandolim e você tambor. O cão aceitou a proposta e seguiu o caminho com o burro. Depois de algum tempo, eles avistaram um gato sentado no telhado de uma casa que ficava à beira da estrada. O gato parecia muito triste. O que aconteceu, pequeno gato? Você parece estar triste. Aconteceu alguma coisa? É que eu já estou velho. Não tenho mais forças para correr. Meus dentes afiados de antigamente já estão gastos. E ao invés de caçar ratos, eu acabo passando o tempo descansando ao pé da lareira. Por isso, aquele que se dizia meu dono decidiu me expulsar de casa. Compreendo. Você deveria nos acompanhar. Acompanhar vocês? Mas onde é que vocês vão assim? Nós vamos a Bremen. Para trabalhar como músicos e formar uma banda. Os gatos são geralmente bons músicos. Você poderia nos acompanhar e tocar gaita? O gato se interessou pela proposta, desceu do telhado e juntou-se a eles. Os três companheiros retomaram o caminho e, passando diante de uma fazenda, avistaram um galo cantando empuleirado em uma cerca. Cocoricó! Cocoricó! Mas, senhor galo, é quase meio-dia. Por que é que a uma hora dessas você ainda está cantando? Porque amanhã é domingo. A esposa do meu dono sempre recebe visitas no domingo. Eles pretendem me servir aos convidados como prato principal. Cocoricó! Mas por que é que você continua aqui? Por que não foge logo? Mas para onde eu iria? De qualquer jeito, hoje é meu último dia vivo. Então eu canto quanto posso. Cocoricó! Miau! Cocoricó! Já entendi! Ah! Mas é inútil continuar a usar a sua voz assim. Venha conosco, Abrêmen! Nós vamos montar uma banda e precisaremos de uma voz como a sua. O galo, empolgado com o convite, o aceitou imediatamente. Ele saltou da cerca e se juntou ao grupo. Os quatro companheiros retomaram unidos o caminho. Bom! Meus amigos, façamos uma pausa na floresta essa noite. Nós continuaremos amanhã de manhã. Antes de dormir, o galo subiu no topo de uma árvore para inspecionar melhor o local e disse... Eu consigo ver uma luz. Deve haver uma casa não muito longe daqui. Bom, então vamos até lá para averiguar. Eu não estou acostumado a dormir assim na floresta escura. Sim, quem sabe eu não encontro algum osso para roer. Eles decidiram então caminhar em direção à luz. E acabaram chegando em uma pequena casa. Sendo o maior de todos, o burro se aproximou de uma janela e olhou para o interior. O que você vê, companheiro burro? Querem saber o que estou vendo? Pois eu digo com prazer, vejo uma mesa já posta. Mas é formidável! Sim, formidável! Eu vejo os mais diferentes pratos e bebidas sobre essa mesa. Hum, eu tenho tanta fome e já estou com água na boca. Venham, vamos entrar agora mesmo! Esperem, amigos! Ainda não terminei! E eu também vejo quatro bandidos, todos armados, comendo e bebendo. Sentados confortavelmente em volta dessa mesa. Ao escutar a palavra bandidos, todos ficaram muito decepcionados. Mas por que raios esses bandidos estão aqui? Eu tenho tanta fome! É uma pena, vamos voltar para a floresta. Oh, se ao menos houvesse uma maneira de assustar os bandidos e botá-los para correr. Hum, esperem! Acho que eu tenho um plano. Prestem muita atenção! Os quatro animais subiram nas costas um do outro, formando uma pirâmide. Ao sinal do burro, eles começaram a gritar ao mesmo tempo. Ao escutar a enorme algazarra, os bandidos ficaram assustados. Os quatro amigos forçaram a janela e depois de abri-la, entraram de uma vez na casa. Socorro! Salve-se! Salve-se quem puder! Socorro! 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 Abandonando as suas armas, os bandidos fugiram da casa em pânico e se esconderam na floresta. Os quatro companheiros ficaram contentes que o plano tenha funcionado. Quero comer! Eles logo se instalaram à mesa e começaram a comer os deliciosos pratos deixados pelos bandidos. Depois de jantarem, todos estavam bem cansados. Cada um procurou um lugar confortável para se repousar. Eles apagaram as luzes e dormiram. Já era mais de meia-noite. Mas os bandidos ainda observavam de longe a casa e perceberam quando as luzes não estavam mais acesas. Um deles foi então averiguar o que estava acontecendo. O ladrão encontrou tudo muito calmo. Mas quando riscou um palito de fósforos para ver melhor o que se passava lá dentro, o gato pulou em sua direção com as garras de fora, o cachorro por sua vez mordeu-lhe a perna, o galo acordando no meio da gritaria se pôs a cantar a plenos pulmões. Cocoricó! Quando o bandido estava prestes a sair pela porta, o burro deu-lhe um coice, botando-o definitivamente para fora. Aterrorizado com o que acabava de acontecer, o ladrão retornou para junto de seus companheiros. Não é só um monstro que está lá dentro da casa, são quatro. Eles todos me atacaram de uma vez. Os quatro assaltantes foram embora sem olhar para trás e sem coragem de voltar à casa. Os quatro músicos de Bremen se sentiam tão bem nesse novo lar que abandonaram a ideia de ir para a cidade e decidiram ficar por lá. Todos juntos, eles passaram dias alegres e agradáveis com muita música e cantoria. Leia abaixo a história, os músicos de Bremen. Vamos lá, na página 98, pessoal. Os músicos de Bremen. Certo dia, um burro, já velho, sem poder mais trabalhar, foge de seu dono, que pretendia livrar-se do animal. O burro decide ir para a cidade de Bremen e lá torna-se músico. No caminho, ele encontra um cachorro que, também idoso, não pode mais caçar. Seu dono também tinha planos de livrar-se dele. O burro, então, convida o cachorro para seguir com ele até Bremen e lá entrar para a orquestra da cidade. No caminho, o burro e o cachorro encontram um gato e um galo na mesma situação que eles, velhos e sem poder trabalhar para seus antigos donos. E lá se vão os quatro novos amigos na direção da cidade de Bremen, onde pretendiam viver como músicos. Uma noite, em busca de abrigo para dormir, os quatro amigos... Vou passar só mais um pouquinho aqui a tela. Os quatro amigos, na direção da cidade de Bremen, onde pretendiam viver como músicos. Uma noite, em busca de abrigo para dormir, os quatro amigos descobrem uma casa onde se escondia um bando de ladrões. Corajosos, os amigos decidem colocar os ladrões para correr e, para isso, executam um plano. Olha só! O burro se coloca bem na frente da janela da casa, o cachorro sobe nas costas do burro, o gato sobe nas costas do cachorro e o galo sobe nas costas do gato. Quando estavam os quatro assim, um em cima do outro, o burro, o cachorro, o gato e o galo, dão um grito bem forte, todos ao mesmo tempo. Aqui na outra página... Os ladrões tomam um enorme susto e saem correndo, um para cada lado e os quatro amigos se instalam na casa. Na noite seguinte, o chefe dos ladrões manda um de seus homens ver se o bando poderia retornar para o esconderijo, mas os animais o assustam de tal modo que ele pode novamente apavorá-lo. Por fim, os quatro amigos se instalam definitivamente na casa e ali fazem sua busca. Nunca chegaram a Brani. Nossa! Agora, então significa que eles fizeram a música dele lá mesmo naquele local, olha só. Vamos conhecer mais um pouco, né, aqui. Os saltbancos. Ao longo do tempo, os músicos de Bremen ganham diferentes interpretações da música. Nas artes visuais, na literatura e no teatro. No Brasil, o compositor Chico Buarque fez o musical com base nessa história. Musical é um tipo de espetáculo no qual há canto e danço. Na versão do Chico Buarque, o espetáculo recebeu o nome de Os Saltbancos. Nele, o burro foi substituído por um jumento. O galo foi substituído por uma galinha. E o gato por uma gata. Os saltbancos. Em saltbancos, há uma música em que estão apresentadas as sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essa música se chama Minha Canção. Olha só que interessante. Pessoal, mas vocês devem estar se perguntando, né, o que é realmente Bremen? Bremen, pessoal, é uma cidade da Alemanha, né? Então, essa história vem de lá, da Alemanha. E eles tinham um propósito, né, de chegar até essa cidade de Bremen. Foi como se fosse uma cidade lá onde tivessem bastante oportunidades para eles, porque eles queriam participar de uma orquestra. Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!